A gente já tá na casa aqui, olhando os detalhes finais, vocês acreditam? Ó, esse coração aqui vai ficar num lavabo. Um beijafrozinho. Gente, vocês... Tô doido pra mostrar a vocês. Esses bonequinhos é pra onde? Pro seu banheiro. Lá em cima? É. Quero não. Filho, diga aí. Ei. O que é que você achou? Rica. Ei, obrigado. Eu gostei, foi da rodilha de 50. Se eu diga aí pra você que me diga, quem diga... Passa nada, gente. Não tá incrível? Eita, que geladeira rica é essa? A gente é vizinho, quem diga, e aí? Menino, tu vai ser. Agora já somos. Diga. Gente, Simone que me arrumou o corretor dessa casa, vocês acreditam? Foi a primeira, foi. Foi o Abel. Eu não ganhei pra você a casa. Diga. Eu abençoei a vida do menino. Abençoou, diga. Preto, perguntando a Simone o que é que ela achou da casa. E ela, 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 fala aí que foi na casa. Sim. Fui, tá combinando. Dia 12 eu vou mostrar. Dia 12, tá marcado? Dia 12. É simbora, a gente se ia juntos. É. Tô pronta, preparada, querendo. Aqui eu vou dizer uma coisa pra vocês, agora tô feita. Agora vou pegar aqui direto. Aqui a dispensa. Aqui foi os pratos que eu comprei. Menino, 80 mil. Não, aqui deixou um carro. Uma de rouva. 80 mil contas só de prato, você acredita? Eu tô dizendo pra você que o negócio é sério. Você sabe que eu não sei escolher nada mais ou menos. Eu vou na casa. Eu não sei quem disse. A Simone tivesse ido com você fazer essas compras. Não ia deixar, não. Agora a Tânia podia patrocinar. Eu e tu, a Tânia. Não, ela vai patrocinar. Tânia. Ei. Em nome de Jesus. Ela vai mandar. A vida do crente, a pessoa é nossa vida. Ela vai mandar. Simone, tá besta. Tá besta. Tô muito. Não era assim. Mudou tudo, minha filha. Você inventa, viu, também. Até a cada uma delas. E você tem bom gosto. Vou falar. Não tem, amiga. Tem. Liga. O bichinho, vou falar um negócio pra você. Eu quero falar um negócio. Liga. Meu Deus. É porque eu tô contando. Meu Deus. Vocês, que tem a história de vida de vocês, que vieram lá, né, da vila, a história de vocês. E assim, como vocês evoluíram em todos os sentidos. Inclusive, de poder, por exemplo, chegar num negócio desse e dizer assim, eu quero que mude isso aqui e fazer acontecer e virar esse negócio todo, cara. Mas você já tinha esse dono lá no seu quartinho quando você começou a mudar, não tinha? Ele já botou a televisão nova, já tava feito novo. Já tinha lá de trás. Você viu esse banquinho, Simone? Nenhuma joia. Diga. Quando foi? Sessenta e cinco mil. Deixa eu ver se parece, pelo menos. Você tem uma roida assim, não? Diga. Olha que conforto. É só um pouquinho de barco, viu? Aqueles tamburetos do Nordeste. Você dava sessenta e cinco mil. Tô nem ferrando. Você tá... Você já viu? É apresentador do SBT agora. Programa dele. E lá vai. É, amanhã vai ser... Amanhã vai ser o... Eu quero ser o meu programa, você sim, por favor. Eu não tô preparado que a irmã se usou toda hora. E aí, diga aí, Simone. Filho da mãe. Diga. Amiga, sabe que eu te amo? Olha o seu brilho no olhado, feliz pela gente. Porque assim, ó. A gente tem que estar perto de pessoas que se alegram com as nossas vitórias. E ver vocês fluir, crescer. Pra mim, uma alegria tão grande. E a gente sente daqui, sabia? Tão grande. Que tudo que ele me mostra, pega ele no banco de sessenta e cinco vídeos, eu não dava. Mas eu fico feliz com ele, porque eu sei que ele tá feliz. Tem. Que? O que é isso aqui? É um sabonete. Não. Aqui é o seguinte. É o sabonete. Sim. É de mal. É de mal. É de mal. Diga pra eles patrocinadores dois, diga. Diga. Tem que mandar pra sua casa também. Você quer um nesse? Eu quero. Diga quanto foi. Quanto foi. Chute. No mínimo. Mil reais. 15 mil. 35 mil. Tá amarrado. Uma peneira na sala. Não é peneira não, isso é chiquérrimo. Não, minha filha. Aqui é pra coar com os coisinhos. É pene... Não, minha filha. Não é coar com os coisinhos. Não é coisinhos não. E tapioca. Isso aí é uma obra do instrumento. É uma bacia de fazer bolear com peneira. É não, mulher. E botaram um fio pra dizer aí. E cobraram dinheiro do mundo. Quanto? Quanto foi pagar? Tá até tossindo. De todos. Quarenta. Quarenta. Essa peneira, velho? Tu é louco, velho? Dava não. Eu vou trazer pra vocês. Dava não, senhor? Não, mas nós me fazia. Nós dois. E esse presente, hein? Gostoso. Eu amei, minha gostosa. Qual o deu pra andar uns iguais? Diga. Ela tem igualzinho nesse canal. Pergunta quanto foi, Simone. Quanto foi? Eu não sei. Eu pedi pra assessora comprar pra mim. Diga. Que mesmo. Passada de fase que eu tô aí. Tô brincando. Tô falando agora pra você. Por que o seu nome deu só isso aqui pra você? Com o nome do Jardim ali da bichinha, que ela tá construindo uma casa aqui. Eu não tenho que fazer compra assim pra mim. Amei. Entendeu? Pesada linda. Amiga, tu tá construindo. Tem que ser pra gente mais leve. É que ele gostou. Ele me deu um brinco de diabo. Eu dei um brinco de diamante. Não, ele me prometeu um negócio de diamante também. Até hoje. Ele me deu jardim. Essas flores que eu vou mandar trocar, que eu achei muito alta. Mas eu vou botar flor vermelha. Baixinha. Não, vermelha não. Vermelha é brega. Minha filha combina com a casa. Não combina não. É brega, é brega. Gosto também nada de vermelho não. Gente, eu adoro vermelho. Toda branca com flor vermelha. Mas ela vai ficar branca demais também. Parece a casa do papa. A casa é do outro lado. Flor vermelha. Não, mas... É flor de cemitério. Claro que isso. Flor do campo. Vai pra fazer seu show. Vai. Tchau. Tchau. A foto mais gostosinha que vocês vão ver hoje. Acabei de postar. A gente com os nossos novos vizinhos. Vamos lá botar um monte de coisas gostosas. Que nem vocês. Meu Deus. Então... Minha, sabe que tá desde ontem as suas cafezeiras? Ah, esqueci de tirar. Olha. Diga, Guga. Os biscoitos deram os pão. Não sabe o lixo direito, né? Deixa aí, vai. Sei. Olha. Liga. Olha, tem uma bola de... Isso é a Valentina. Toda que você fala Valentina é o nome da minha cachorra, sabia? É o nome da minha cachorra. Olha a casa da Delana aí. Eita gota que... Gente, fica sem Deus. Viagem aqui fora, ó. Eita gota que é lâmpada, meu irmão. Diga. Pega. Deixa, bichinha. Mas a gente vai fazer decoração em casa. Bichinha, não tinha nem um árvore de Natal. Amiga, é isso. Isso eu tenho a ver, né? Agora eu quero muito pisar pisar. Sabe como eram as minhas árvores de Natal? Amiga, eram daquelas palmeiras. A minha bolinha pegava assim pra pôr a mais bonita dela no quintal dela e eu enchia ele pisar pisar. Eu que eu amava o Natal. É.